Olha, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para trazer informações sobre um incêndio, né? Um incêndio ali na área do Jorge Teixeira. Nós já estivemos, inclusive, ao vivo lá, mostrando a importância daquela área de comércio e a necessidade de algumas infraestruturas. E desta vez, Marcelo Asmar, a gente vai trazer, lamentavelmente, esta informação. Amaral, pelo menos 12 boxes foram queimados, os comerciantes estavam desesperados e muitos deles perderam tudo. O incêndio aconteceu lá na feira do Fuxico e aí a gente vai trazer para você essas informações que, ainda bem, ninguém ficou ferido. Coloca na tela para mim. O incêndio começou por volta das 8h30 da noite. O corpo de bombeiros chegou após 10 minutos no local. Tivemos um pouco de dificuldade porque os boxes todos estavam fechados, não funcionou nesse horário. Tivemos que abrir alguns cadeados e adentrar o local para poder debelar as chamas. O fogo foi controlado após 40 minutos. Neste momento, o corpo de bombeiros realiza o trabalho de rescaldo na área. Foram precisos 25 mil litros de água para conter as chamas. O motivo do incidente teria sido um curto-circuito próximo a um poste. O fogo se alastrou queimando o teto, além de outros produtos armazenados nos estabelecimentos. Ao todo, foram 12 boxes destruídos pelas chamas. 10 com perda total. Desesperados, os feirantes tentavam verificar se algo ainda sobrava após o fogo. Maurivan possui uma banca na feira junto com a irmã. Ele estava em casa quando aconteceu o incidente. Cheguei aqui o fogo já estava muito alto já. O bombeiro já estava trabalhando e não deixaram a gente entrar. Aí apagaram logo, desse primeiro lugar, apagaram logo rápido. Foi o dela, agora há pouco. Mas daí para lá foi perda total. Mesmo com o incêndio considerado pelo corpo de bombeiros de grandes proporções, ninguém ficou ferido. A administração da feira deve informar em poucos dias o que será feito para reaver o prejuízo causado pelas chamas. É nesse momento que a gente mais uma vez aqui, Amaral, conversa com você que está aí do outro lado sobre esse período em que o Amazonas vai passar, que é um período de intenso calor, em que o cuidado, o cuidado com a eletricidade, com a parte elétrica, com a fiação dos estabelecimentos, tanto comerciais quanto residenciais, tem que ser redobrados. É um momento em que a preocupação com incêndios começa aí a reacender dentro da gente e principalmente essa preocupação precisa trazer um cuidado para dentro das suas casas. A gente trouxe também ainda aqui no mês passado, aqui no programa da comunidade, um incêndio numa lanchonete ali no Boulevard Álvaro Maia, que trouxe também uma série de preocupações. Foi perda total. E aí a gente questiona aqui os cuidados que se deve ter. Ali na feira a gente tem aí uma série de boxes, deve ter boxes de comida, deve ter aquela lâmpada que está ali com aquela instalação errada. Então tudo isso ocasiona situações como essas. Graças a Deus que com saúde, com vida e sem ninguém ferido, dá para reconstruir tudo. Mas o susto de ver toda a sua vida ali perdida, porque às vezes é um trabalho de uma vida inteira, todo o cuidado que se tem com cada um dos boxes, porque os comerciantes têm o cuidado ali, porque é o seu ganha-pão que tem que ter e ver aí sendo consumido pelas chamas. Então a gente traz essa situação aqui para mais uma vez servir de alerta. Alerta para que a população tome cuidado nesse momento em que o calor é intenso na nossa capital, na região amazônica. É um calor intenso, então precisa ter esse cuidado, principalmente com a fiação. Amaral? As imagens que você vai ver agora mostram uma dupla em uma tentativa de assalto a uma autoescola. Próximo aqui é o Termina 1 da Constantino Nery. E olha, é inacreditável a ousadia desse tipo de assaltante. Observe que de cara limpa, armados com revólveres, eles chegam, entram na autoescola, anunciam um assalto, tentam intimidar, apontam a arma para a pessoa que está ali, olha, o recepcionista, já pega celular. Olha aí, ameaça de maneira bruta mesmo. Vai intimidando com o revólver na mão. Foram duas pessoas, dois bandidos armados em uma motocicleta, tentaram fazer a limpa na autoescola, Márcia Lasmar. O objetivo deles era chegar até um co-off, que segundo informações, teria dinheiro, enfim, não tinha dinheiro. Acabaram levando celulares dos funcionários e também de pessoas que estavam ali aguardando, de clientes. E esse aqui é o mais gaiato deles. Amaral? Está com um óculozinho ali pendurado no pescoço, de cara limpa e com um revólver em punho ameaçando todo mundo. Acabaram levando 200 reais em celulares. Amaral, mais uma vez a gente vê aí a ação dessas pessoas aí que estão querendo fazer dinheiro rápido, estão querendo fazer dinheiro fácil e são tão descuidados, têm uma intenção tão vertente e forte de roubar ali rapidamente o que tiver à sua frente, o que tiver à sua mão, que entram assim, sem nenhuma preocupação. A câmera do circuito interno da autoescola flagrou ele, chegando com raiva, olha, truculento, sabe assim, ameaçando a pessoa. E aí, agora ele vai ser reconhecido. Eu quero que separe aí, por favor, Gisele, uma parte do trecho em que aparece o rosto dele, bem assim, bem em destaque, que a gente vai deixar agora com a tela cheia, porque quem está em casa, está vendo essas imagens, está vendo essa pessoa, sabe quem é. E se sabe quem é, tem que entregá-lo imediatamente à polícia pelo telefone 181. Coloca a imagem aí, por favor, Gisele, acha aí o momento, aí, acho que essa imagem está boa. Pode encher a tela, enche a tela e você que está aí do outro lado, veja essa pessoa que atuou de cara limpa, entrou numa autoescola ameaçando as pessoas com um revólver, ameaçando pessoas trabalhadoras que estão ali para tentar ganhar o pão de cada dia de forma honesta e se achou no direito de roubá-las. Roubou o celular, roubou um pouco do dinheiro que estava ali, roubou uma série de coisas e com a arma em punho, saiu da mesma forma que entrou, de cara limpa e ameaçando as pessoas. Então o telefone é 181 e eu sei que é questão de tempo para que a delegacia de roubos, furtos e defraudações cheguem a esse cidadão que tocou o terror na autoescola, ameaçou todo mundo e causou um grande de um constrangimento para as pessoas que estavam ali trabalhando honestamente. 181 é o telefone para entregar essa pessoa que cometeu um crime e precisa ser punido, Amaral. E ontem a polícia prendeu mais um suspeito de participação naquele tiroteio lá no Beco Boa Sorte, no São José 2. O tiroteio acabou resultando na morte de duas pessoas, deixou outras sete feridas. Nós estivemos lá essa semana, mostramos a situação de medo compartilhada pelos moradores e a polícia está dando uma resposta efetiva com a prisão de mais um componente, daquela que foi chamada de uma tentativa de chacina. Quem traz os detalhes na tela é a repórter Laila Pereira. É isso mesmo, mais uma pessoa foi presa suspeita de ter participado do tiroteio no São José. Já são três suspeitos presos. Luan Lima foi capturado na tarde desta quinta-feira. No momento da prisão, ele estava com um irmão que também foi detido por estar com 29 porções de pasta base de cocaína. A polícia recebeu uma denúncia anônima informando o paradeiro de dúvida. Lembrando que no último domingo, dez homens armados invadiram o Beco Boa Sorte e atiraram contra os moradores. Duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas, entre elas uma criança. O clima de insegurança permanece no local. A polícia intensificou as rondas. Volto com você no estúdio. Obrigado, Laila, pelas suas informações de destaque de polícia que você acompanha aqui, principalmente você que se liga com a gente em Parintins, Tefé e Coari, respectivamente pelos canais 22, 28 e 25. Você que está na região metropolitana de Manaus, no Careiro da Vazia, Careiro Castanho. Você que está aqui pertinho da gente em Iranduba, obrigado pela audiência e participação de todos os dias. Alô, você que está na Zona Norte da capital, Santa Etelvina, Monte das Oliveiras, Cidade Nova. Você que está no Manoa, obrigado por sintomizar o SBT Canal 10. Nós falamos ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, de onde o Marcelo Asmar traz sempre aquele recado especial, especialmente mesmo para você que nos acompanha aí, nesse horário gostoso, horário de almoço, massinha contigo. Amara, olha só, eu sempre estou aqui falando do Makeup Hair, né? Mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Eu estava com um problema sério de queda de cabelo. Eu ia tomar banho, a mão ficava cheia de fios, eu olhava aquilo e fiquei desesperado. Recorri à internet para procurar uma solução, nada funcionava. Aí eu conheci o Makeup Hair, comecei a tomar e o cabelo parou de cair. Começou a criar força, brilho, volume e o Makeup Hair resolveu o meu problema. Viu só? E o Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar o Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo, viu? E o Makeup Hair está vindo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral é contigo. Estou eu aqui, entre meu garfo e faca, afiando e me preparando, porque não sou bobo nem nada. Já que a pizza chegou e está quentinha, não custa nada experimentar. Ai, que delícia! Hoje é dia da pizza, nada melhor do que garfar. E garfar com vontade para ver se o sabor está mesmo bom. Essa é a tal da vaca atolada, meu companheiro. Ele vai começar? Pode mugir aí, pode mugir aí, Ricardo. Parece que está, parece até que é o baixinho que está mugindo, né? Não, mas não confundi assim com a voz dele. Está bom, Marcelo, mas pode vir, pode vir. Vou deixar para mim. Porra! Não precisa chamar palavrão, não. Eu nem chamei ainda. Ai, que delícia! Está bom, não, tá? É ótimo! Coloca o Fred Rocha aqui na tela do programa agora. É, eu chamo o Fred. Para eu agradecer. Mas o que está acontecendo aqui? Ô, Fred, meu amigo, você está a caráter, companheiro? O que está acontecendo, meu amigo? Você vai assar a pizza, mas não deixe queimar a massa, tá bom? É isso mesmo, Mara. Agora eu estou a caráter. É igual o pizzaiolo. Nós estamos aqui na área onde os funcionários aqui dessa pizzaria, os pizzaiolos, melhor dizendo, preparam. Essa pizza só chegou aí para você porque o Gerson da Silva preparou aqui, neste ambiente. Rapaz, tem um malabarismo, né, para fazer pizza, é isso? É, sim, tem sim. É uma técnicazinha aqui. Pode ver para a gente como é que é. Você faz quantas pizzas por dia aqui? Rapaz, em média de 200, 400 pizzas. E aí não dói o braço passar o dia aí, esticando a massa? Acostumado já. Estica a massa aí rapidinho para a gente ver. Olha aqui, Amaral, esse aqui é todo o processo, olha só. Aquele processo já tradicional, né, de botar a mão na massa, como as pessoas falam. Agora é o seguinte, Amaral, eu também vou tentar fazer isso aqui, porque você sabe, né, para quem já tem prática, para quem já está há muito tempo, é mais fácil. Parece simples, não é tão simples assim. Vou tentar, vamos ver o que eu consigo aqui. Rapidinho. Olha só a pinta do nosso repórter fazendo malabarismo com a massa. Olha aí. Eu acho que o Fred tem capacidade para ser um bom pizzaiolo. Olha aí, Marcelo Asmar. O maior pep... Pizzaiolo. Olha só a categoria do Fred Rocha, repórter comunidade, repórter renomado, de credibilidade, mostrando que credibilidade não é afetada. Acho que eu fiz bem, viu, Amaral? Talvez não tanto quanto profissional. Não, peraí, 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 Fred. Agora, girar esse negócio aqui é complicado. Não, conversa piada. Faz uma massa menor aí para ver se eu consigo girar. Tem que ser uma massa menor, tem que ser um nível mais fácil para mim, porque eu estou começando agora, né? Isso aqui é algo novo para mim, nunca tinha feito antes, então calma aí. Vamos ver se eu consigo. Tá bom, vamos... Olha a habilidade ali do pizzaiolo, Marcelo Asmar. Olha a minha habilidade aqui. Estou ganhando o que é só na habilidade. Preste atenção. Muita calma nessa hora. Uma negação, Amaral, desista. Esse negócio de girar aí é só para quem tem técnica. Mas você nem pegou, Fred. A gente vai pegar uma massa aqui, porque a gente vai fazer uma pizza bem fácil para você fazer em casa. Vamos lá pegar uma massa aqui para a gente botar para cá. Rapidinho, olha. Você que está em casa... Para comandar ele é uma beleza, né? Vamos lá pegar a massa ali. Você que está em casa vai acompanhar agora. Olha só como é que é o transporte da massa. É jogando de um para o outro. E agora, rapidinho, vou começar aqui com o Gerson. Gerson que vai explicar para mim quais os ingredientes que a gente vai usar. Na verdade, qual é a pizza que você vai aprontar aqui, Gerson? Eu vou aprontar a liguicinha mineira, bem de cheiro. Ok, rapidinho, os ingredientes e vai falando para a gente. Molho. Molho de tomate. Mozzarella. Espalha bem espalhadinho em cima da massa. Liguicinha mineira. Liguicinha mineira. Nela toda. Espalhadinho assim. Cebola. Cebola. E a pimenta de cheiro. A gente tem aqui a pimenta de cheiro verde e a vermelha. Eu vou usar as duas. Misturar. As duas cores. Ok, agora vamos colocar no forno, né? Tem quanto tempo para no forno? Um minuto. Vamos lá, coloca lá para a gente. Olha só, Mara, a pizza já está aqui no forno. Um minutinho já está pronta, mas é o seguinte, nós até já aprontamos uma igual a ela. Olha só, a gente está aqui preparada para pedir para o repórter cinematográfico Sidomir Matos mostrar. A pizza já está prontinha aqui, essa que nós aprontamos, que nós estávamos fazendo, olha só. Já está prontinha aqui para você degustar. Só para você ficar sabendo, em Manaus são 60 pizzarias segundo a Abrazel, viu? Mas, lógico, esse número deve ser bem maior. Isso aí é o que a Abrazel tem conhecimento. Só lá que estão cadastradas são 19 pizzarias. E hoje aqui, Amaral, tudo acabou em pizza, viu? E por aí também, pelo visto, né? Porque você sabe, eu sou bom com você. Com a Marcia Lasmar, mandei uma pizza boa aí para vocês. Só que é o seguinte, eu também tenho que provar, né? Não é justo só vocês aí degustarem. E eu aqui não. Por isso, eu vou finalizar daqui com escondidinho, né? É o nome dessa pizza? Essa é escondidinho de banana, é uma pizza nova na casa. Ela é a base de leite condensado, creme de leite, rapadura ralada, canela e mel. Essa pizza realmente é líder de vendas aqui com a gente. Então, eu garanto que você vai gostar. Vou provar rapidinho, rapidinho, Amaral. Comer é bom, né? Ai, que delícia! Tem queijo aqui também? Queijo e mussarela. Muito bom, viu? Olha só, eu recomendo. Essa pizzaria fica localizada aqui na Rua Teresina, aqui esquina Carrua Maceió, zona centro-sul da cidade. Então, você hoje pode comemorar aí o dia 10 de julho, dia da pizza, comendo uma boa pizza. E por aqui, tudo terminou em pizza. Amaral, eu volto com você. Segunda-feira, a gente volta de qualquer outro ponto aqui da capital. Perdão, até me garguei. Amaral, eu volto com você. Tá valendo, Fred. Muito obrigado a você e a toda a equipe da Pizza Bessa, que foi quem abriu as portas para a nossa equipe de produção, a equipe do programa da comunidade fazer essa brincadeira bacana, mostrar como a pizza é preparada. Mandaram aqui, gentilmente, para a gente degustar no estúdio. Já comemos. A prova está aqui, olha. Que beleza. Eu gosto de ver o prato assim, minha amiga Márcia Lasmá. Também. Bate forte. Então, tá de parabéns. Que delícia. É uma boa pedida para você comemorar o dia da pizza e com essa imagem deliciosa do Sidomi Matos. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui agora. Nós vamos distribuir pizza na redação. Até já. Alguém liga para ele e manda trazer essa de banana com mel, por favor, Ingrid.